E olha, hoje é o dia do Diplomata, sexta-feira vai ser movimentada no Itamaraty. É pra lá que a gente vai agora conversar com a Luciana Collari de Holanda. Oi, Luciana, bom dia. Olá, Carla, bom dia pra você, bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. É isso mesmo, vai ser um dia bem movimentado aqui. A gente já está posicionado, apesar de que o evento só começa às 11 horas da manhã. O dia do Diplomata, ele é comemorado na data de nascimento do Barão do Rio Branco, que é o patrono da diplomacia brasileira. Essa solenidade em comemoração a essa data acontece sempre aqui no Palácio do Itamaraty e com a presença do Presidente da República. A data também é escolhida para a formatura de diplomatas do Instituto Rio Branco e a cerimônia de imposição de insígnias da Ordem Rio Branco. O Presidente Bolsonaro vai participar desse evento e ele deve chegar por aqui no Palácio do Itamaraty às 11 da manhã. Essa turma 2017-2019, que se forma hoje, é composta por 30 diplomatas, incluindo diplomatas da Argentina, do Cazaquistão, da Guiné-Bissau, Japão, Moçambique e Timor-Leste. Carla. Luciana, e sobre a Venezuela, você tem novidades para a gente? Então, Carla, na Venezuela o clima continua bem tenso por lá, o que aprofunda ainda mais a crise econômica no país. E os dois lados continuam em busca de apoio pelo poder, ou seja, a situação ainda é bem definida. O grupo de Lima se reúne hoje, lá em Lima, na capital do Peru, para discutir uma solução para essa crise na Venezuela. São 14 países da América Latina, como Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, México, Peru e Paraguai. Na verdade, não da América Latina, da América, porque a gente tem o Canadá também. Eles vão reforçar o apoio ao presidente encarregado, Juan Guaidó. Os Estados Unidos não integram oficialmente o grupo de Lima, mas participam dessas reuniões. E ontem o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com o ministro da Defesa, também para tratar desse assunto, sobre a crise no país vizinho. E um dos temas discutidos foi o pedido de asilo por militares venezuelanos. E durante a live que ele faz todas as quintas-feiras, o presidente Jair Bolsonaro diz que o Brasil fará o possível para que a Venezuela volte à normalidade. Eu continuo por aqui, volto a qualquer momento com outras informações. Carla. Obrigada, Luciana.